Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é Insisto ou desisto dessa pessoa? Canal Enigma do Oriente Vamos ver pessoal Se você insiste ou se você desiste dessa pessoa Lembrando a vocês que se atirar de não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho Especialidade, amarração amorosa, tá pessoal? E para quem não pode pagar uma consulta particular Tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas Via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário, tá bom gente? Tá tudo bem explicadinho na mensagem Só você fazer o contato no número que eu falei E obter a sua resposta, tá bom? Peço a vocês que compartilhe esse vídeo, ative o sininho Para toda vez que tiver um vídeo novo no ar, você seja sempre notificado, tá bom? Opção 3, a pedrinha branca Opção 2, a pedrinha marrom Opção 1, a pedrinha azul Você vai pensar na pessoa e vamos descobrir se você deve insistir ou desistir dessa pessoa Mentaliza a pessoa que você gosta, tá? E vamos descobrir Eu vou tirar aqui também Um conselho, um conselho do coração Para saber se você desiste Ou insiste nessa pessoa, tá bom pessoal? Canal Enigma do Oriente Vamos ver aqui qual vai ser o conselho Vamos separar aqui Conselho do 1 Conselho do 2 E o conselho do 3 Perfeito Bom, vamos dar continuidade para o vídeo não ficar cumprido Vou afastar a opção 3 Vou afastar a opção 2 Vamos na opção número 1 O baralhinho número 1 Da pedrinha azul Você insiste ou você desiste dessa pessoa? Mentaliza a pessoa aí Vamos descobrir, pessoal Se você insiste ou se você desiste O que você deve fazer? Canal Enigma do Oriente Bom, vamos lá Para você que optou aqui pelo número 1 Se você insiste ou se você desiste dessa pessoa No momento, pessoal Essa pessoa está fugindo de envolvimento, tá? A pessoa não sabe o que fazer Hoje, hoje, ela está fugindo de relacionamento Essa pessoa é uma pessoa que tem muito apego ao passado, tá? É uma pessoa que tem o egoísmo Tem uma falta de maturidade tremenda Entendeu? Por isso que essa pessoa, no momento Ela está fugindo de qualquer tipo de relacionamento Essa pessoa se encontra presa A energia dela é uma pessoa que se encontra Como eu posso falar para você Essa pessoa não está bem com ela mesma, tá? Essa pessoa está precisando de mais clareza na vida dela Falta clareza Ela está com indecisão Está tudo muito parado para a vida dela, tá bom? E essa pessoa está se sentindo sacrificada Por isso que ela não está preparada Para ter nenhum relacionamento, tá? Aqui eu posso falar para você Que essa pessoa é uma pessoa que Por algum motivo Ela teve algum fim de algum ciclo aí Que foi muito doído Por quê? Essa pessoa tinha alguém que ela gostava muito, entendeu? E isso trouxe uma dor para ela Pode até ser você que realmente Esteve na vida dessa pessoa Eu sei que depois desse afastamento Desse final de ciclo Essa pessoa ficou muito mal, entendeu? Não está bem Ela é uma pessoa que se encontra na energia de paradês Ela quer renovar as coisas, tá? Ela é uma pessoa que está buscando o equilíbrio Para poder fazer a coisa certa E eu vejo aqui que essa pessoa Vai agir com muita sabedoria agora Em relação a você Ela só vai se mover com segurança, tá? Essa pessoa está triste, está mal Não está bem com ela mesma No momento essa pessoa Ela está completamente bloqueada Para qualquer tipo de relacionamento Está com o coração apertado Está se sentindo sem saída E está buscando o momento dela de reflexão Essa pessoa não está bem, tá? É uma pessoa que vem remando a vida dela De uma forma errada Está com conflitos com ela mesma Está com barreira Está totalmente desfocada Essa pessoa não tem condições nenhuma De ter um relacionamento, tá? Então o que eu posso falar para você é o seguinte Se você insiste ou desiste Pelas cartas que saíram Eu falo que você deve desistir Mas lembrando A decisão da sua vida pertence a você, tá? A tiragem de hoje nesse tema Para quem escolheu o seu número 1 Fala em desistência Porém depende muito do que você quer para a sua vida Essa pessoa Ela vai dar um tempo para ela mesma Para ela poder se recuperar de uma situação, tá bom? Vamos ver o recadinho Ó, vale a pena mais uma chance Então o que eu quero dizer? Essa pessoa vai se recuperar, tá? E aqui o aconselhamento é o seguinte Vale a pena mais uma chance Ou seja, se você quiser insistir nessa pessoa Você pode insistir Mas sabendo que essa pessoa vai ficar um pouco parada Porque ela está precisando se recuperar Para poder vir curada para você, tá bom? Legal, né gente? Aqui o universo realmente fala com a gente Lembrando a vocês Não combina com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço Qualquer trabalho Em especialidade, amarrações amorosas Lembrando a vocês Fiz uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Opção 2 A pedrinha marrom Insisto ou desisto dessa pessoa? Mentaliza a pessoa que você gosta Traz energia dessa pessoa para cá, por favor Canal Enigma do Oriente Vamos ver? Vamos descobrir? Mentaliza essa pessoa, gente Para você, meu amigo Ou minha amiga Que fez a opção aqui Pelo número 2 Igor Insisto ou desisto Dessa pessoa? Gente Essa pessoa aqui É uma pessoa Que você está no caminho dela, tá? Ela sabe que está no caminho certo Para te conquistar A pessoa quer ter êxito Quer ter confiança em você Quer um relacionamento Um compromisso mais sério Essa pessoa tem muita paixão Tem muito desejo por você É uma pessoa que tem uma energia sexual muito forte por você E te ama De verdade É uma pessoa que ela quer ter um encontro íntimo com você Você é a realização de um sonho para a vida dessa pessoa Se você não teve nada com essa pessoa Você vai ter Se você já teve Eu vejo você concretizando um relacionamento mais sério Porque essa pessoa vai à sua direção Te ofertando amor Essa pessoa vejo que ela vai levar uma notícia importante para você Que vai te deixar muito feliz Essa pessoa tem muito sentimento por você Na verdade Essa pessoa acha até que é um pouco já o seu dono ou sua dona, tá? É uma pessoa mais madura Ou na idade Ou na aparência E é uma pessoa mais equilibrada Uma pessoa que sabe o que quer Ela tem muito orgulho, tá? É uma pessoa muito orgulhosa Uma pessoa ciumenta Porém É uma pessoa com muito boa energia Com muitas boas intenções relacionadas a você E vejo ela se dedicando Trabalhando duro, duro Para te dar o melhor Aqui para muitos é um recomeço muito forte, tá? E para outros é um início muito, muito bom Eu vejo que você está no caminho dessa pessoa É um caminho bom para você Pelas cartas que saíram Eu digo que você deve insistir, tá? Mas só você sabe a sua decisão E vejo que essa pessoa vai se movimentar aí Na sua direção Se você está separado dessa pessoa Essa pessoa vai te procurar Se você está junto com essa pessoa E acha que essa pessoa não tem sentimento por você Você está enganada ou enganada Essa pessoa vai tomar uma decisão E gosta muito de você Qual será o conselho para vocês? Quem mente uma vez, mente sempre O que quer dizer isso aqui, gente? Você pode estar mentindo para o seu coração Em pensar que essa pessoa não gosta de você Entendeu? Por isso que você deve estar com essas dúvidas todas Se insiste ou não insiste Ou você acha que essa pessoa mente para você Porque ela deve ter mentido para você uma vez E você acha que ela vai mentir sempre Aí você tem que tomar suas conclusões De repente é por isso que você está com essa dúvida Aqui uma coisa eu posso te dar certeza Essa pessoa tem amor por você E quer uma coisa sólida como você, tá bom? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular WhatsApp é 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos, fazemos qualquer trabalho Qualquer feitiço Especialidade Amarrações amorosas, tá bom? Lembrando da consulta promocional Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar consulta, gente Tá bom? Opção 3 A pedrinha branca Se você insiste ou desiste dessa pessoa Canal Enigma do Oriente Deixe o seu like aí para ajudar o canal, gente Se inscreve no canal, hein? Faça a sua parte que eu faço a minha E com isso, nós crescemos juntos Vamos ver? Se você insiste ou desiste dessa pessoa Para você trazer a sua escolha aqui Pela opção número 3 Aqui, gente Há uma estabilidade máxima na sua vida A harmonia entre você e essa pessoa Essa pessoa é uma pessoa Que vai te ofertar Muito desejo sexual Vai te ofertar muito prazer Vai te trazer uma notícia inesperada Que vai te deixar muito feliz Tá? Veja aqui que essa pessoa Quer um compromisso mais sério com você Você mexe com a cabeça dela E essa pessoa já está pensando sim Ela fica imaginando Como seria a vida de vocês dois juntos É uma pessoa que ela já vem planejando, tá? Ela já está muito claro O que ela quer para a vida dela E ela planeja sim o equilíbrio com você Tá? Essa pessoa tem amor por você Tem desejo Falo para você ainda Que essa pessoa Vai se comunicar com você Vai te convidar para uma viagem Ou vai vir de uma viagem Para poder te encontrar Vai ter que fazer uma viagem Para poder te encontrar Para quem está separado É uma renovação muito forte E os pensamentos dessa pessoa Estão em você E aqui diz Para quem está separado Que é hora de sentar E consertar as coisas Essa pessoa tem medo de te perder Vai lutar Seja com quem for Para poder ficar com você E vai vir Na sua direção Com muita certeza Com muita clareza Para tomar decisões Essa pessoa vem se comunicar com você Te vigia E vai vir conversar com você Para acertar as coisas Vem no mental Não vem no romance Vai vir Para botar as coisas na mesa Tá bom? Recado da espiritualidade Insista ou não insiste nessa pessoa? Amigo Ou poder Tenta atrapalhar o seu romance Presta atenção Gente Aqui ó Cuidado com as suas amizades Tá? Podem tentar atrapalhar O seu romance Ou seja Essa pessoa aqui Gente Gosta de você Por isso que ela está vindo Conversar com você Parece que estão tentando Fazer fofoca De vocês aí Ou tem amigos Ou amigas Tentando atrapalhar A vida de vocês aí Dando conselhos errados Aí você terá dúvida Insista ou desisto Pelo que eu vi Nas cartas aqui O meu conselho pra você Seria não desistir Porém Você que toma conta Dos seus caminhos Gratidão Um beijo